A CESCAN da Álava Timor-Leste é da Lava Araquano. A participa é o LUC, o SIRAMAI, o encontro, a Bolívia, o SIRAM. Depois, temos o encontro ARF, ASEAN Regional Forum, evento Bode de Lili. Portanto, o líder SIRAM, SIRATENON, Timor-Leste, a preparação, a preparação dia, o esforço, uma casa, à espera que a indonesia, a mandato, se repelha a decisão, a qualidade da indonesia, a mandato de 2023, se repelha a decisão, ou agora, durante o campo de minha mandato, para decidir que vai ir para o Timor-Leste. Tem que ir a informação clara ou se liderança a SEAN, a do Tama e Baíra. O presidente da República, está optimista? Ah, o otimista, sim. O otimista, mas, Tama cala Tama, Timor continua a ser visto no FATI, e as relações para aqui no mundo, né, com a região italiana, mais mesmo a Austrália, com a China, a Museu Buka aumenta a relação com a China, com o Coreia do Sul, com o Japão, e não lima mais, né, o Cargarei, a relação com a América, com a China, aumenta a luta. Então, há uma relação com a região com o Japão, com o Coreia do Sul, a SEBAP-Ditão, para promover a Timor-Leste e a relação com a RAIS. Portanto, a SEAN é importante. Vai ver a RAIS, no conhecimento, a China é muito importante. E a Timor-Leste, presidente, a tua visita para a indonesia, que representam a tua diplomacia, os presidentes da Covid, a indonesia lidera a SEAN, Timor-Leste? Sim, Timor-Leste, em 2023. A indonesia lidera o grupo G20, e o poder econômico e o mundial, a total parte, G20, a indonesia, mas que agora lideram. O presidente Jokoi, mas, atudo nem a ter, nem a ter, nem a ter, nem a ter, nem a Ucrânia, a Rússia. Aí, o ensa, pela ajuda, resolve a crise de voto, e o fundo voto, que afeta o mundo também. Portanto, nesse momento, até tem o presidente Jokoi, o único líder mundial, que vai a Ucrânia ou a Rússia. Os europeus, todos, vão a Ucrânia, a Rússia. A América, muitos, vão a Ucrânia, lá vai a Rússia. E eles, o Koi, mas vão a Rá e Rua, né, e o conflito. Ou eles resolvem o conflito, e eles vão partir de conflito, né? Partem na razão, aquela razão, nem partem da. Ou eles, até, partem nessa Rússia, mas que assalam. Então, lá vai. Então, eles resolvem o problema. Né, do União, pessoalmente, apoia 100%. Esforçam bem, presidente Jokoiu, a Rálo, para tentar, a basic parte da Rússia, né, para Rálo-Diálo. Obrigado, boa noite, vai ter voto, né? E me conhece, hein, ministro, vice-ministro, né? Né, mas, tiktok, bot, né, o meu timão. Né, esse disse-presidente, né? Momari, Macala, esse é o meu Deus. Tá, tá. Não, né? Tá, tá, tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.